Mãe, você é meu amor, no seu coração eu moro sim Com você, felicidade sempre começa assim Quando você sorri pra mim, o mundo fica todo cor de rosa Com beijinhos de bom dia, torna tudo maravilhosa Mãe, você é meu amor, no seu coração eu moro sim Com você, felicidade sempre começa assim Nós brincamos e cantamos, com abraços o dia termina Você é meu anjo querido, minha estrela que sempre ilumina Mãe, você é meu amor, no seu coração eu moro sim Com você, felicidade sempre começa assim